Então, já que a gente tá jogando com o Mini, aonde que a gente vai cair? A gente pode cair... Ó Mini, escolhe aí, você que é o cara, escolhe aí. A gente pode cair... Bugou, bugou, ele bugou o menino. A gente pode cair em mil. Em mil? Cadê mil? Cadê mil? Tá aqui do lado, aqui ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, escolheu um lugar muito longe, meu Deus. Deixa ele, é a primeira vez que ele tá jogando. Ah, vai ficar defendendo ele agora. Eu sou pro player aqui, primeira vez aqui. Pro player. Mano, eu não vou conseguir cair em mil, vocês vão conseguir cair? Olha, eu vou tentar. Eu vou cair muito longe. É, eu vou cair muito longe. Vou não, vou não, vou não, vou não. Vou ter que cair aqui embaixo, aqui, onde eu tô. Eu vou cair aqui embaixo também. Onde vocês estão? Ó, me protege de qualquer coisa, amor. Me protege, porque você que é pro player aqui. Ah, é? Certeza que eu sou pro player. Pro player. Pro player, não vai falar nem direito, coitada. Eu nem sei falar, nem sei o que eu tô falando. Ô, Mini, é a primeira vez que você tá jogando no squad? É, é a segunda vez que eu jogo Free Fire na vida. Nossa. Ô, Mini, e quando você vem pra cá? Hum, pra onde? Pra Curitiba, pô. Eu? É. Eu vou em dezembro. Ai, que massa. Cadê você, Bela? Que massa. Ah, você tá quarenta metros de mim. Você tá... Ah, você tá aqui mais perto. Olha o bocão. Nossa, meu amor, ele tá mais perto de mim do que você. Calma, eu tô lutando também, né? Ele tá prendendo. O... Ele tá prendendo. O estilo é esquisito mesmo, coitadinho. Eu não tenho uma arma ainda, gente. Tô zoando, seus... Aqui, eu te dou uma arma, Bela. Ah, peraí, então. Ah, eu também tô precisando de arma. Você tem arma aí? Ai, deixa pra mim, né? Por que deixa pra... Mas você tem arma? Não, eu não tenho arma. Por isso que eu tô pedindo. Ah, eu não tô nem de colete. Você tem colete aí? É... Ó, Bela, eu tenho uma arma e eu te dei. Agora eu tô sem arma também. Mas é um burro. Deixa... Você tem que ficar com arma, senão você vai morrer. Não é arma. Não. Aqui, ó. A Bela é pro player. Eu protejo ele. Ela vai me proteger. Não, você tem que proteger eu, amor. Não, você já... Vem uma arma aqui pra você, Minto. Você já sabe jogar, não sabe? Ó, Minto, tem uma pistola aqui, ó. Tem uma pistola? Aqui, ó. Ih, Bocó. Não fala assim com ele. Por que não? Ué, porque é a primeira vez que eu tô jogando. Você vai ficar chamando ele de Bocó? Tô brincando com ele. Tô brincando. O Minto sabe que ele mora no meu coração. Ah, tu me chamou de Bocó? Te dá um tiro. Não, tô brincando, tô brincando. Ah, você sabe que não acerta, né? Tá, olha só. É pra onde a gente vai agora, galera. A gente tem que ir pra algum lugar, galera. Ô, ô, ô. O que é? Quem tá atirando? Não sei. É eu. O Mini tá me trolando, mano. Tá, olha só. Você tá precisando de alguma coisa, Mini? Eu? Amor, eu tô precisando de colete e capacete. Você não tem? Eu achei arma aqui, Mini. Eu te dou uma. É, amor, eu tô precisando de arma também. Eu tô sem AR. Tá sem o quê? AR. Ó, tinha arma boa aqui. Você tá querendo dar pro Mini. Deixa eu pegar aqui. O quê? Deixa eu pegar aqui. Você tá querendo dar arma pro Mini. Sim, mas ele tá precisando, né? Você tá precisando de arma. Você tá precisando, mas eu não tinha AR. Você tá precisando pra ele? Você tem uma pistola. No Fortnite, quando você precisa de alguma coisa, eu sempre ofereço pra você. Primeiro, depois dos outros. Ó, aqui é uma arma pra você, Mini. Ô, amor, eu preciso de... O quê, meu amor? Eu preciso de arma. Você não tem nenhuma? Eu tenho uma MP5, mas eu preciso de uma AR. Então, mas você não gosta da MP5? Eu gosto, mas eu preciso de uma AR. E você tá dando as armas pro Mini. Tá, mas é a primeira vez dele aqui. Não, eu sei. Ó, ele tá mais equipado que eu. Ele tem capacete já. É bom que ele protege a gente. É, protege a gente. Ele é um tanque agora. Ué, o que que tem? O que que tem? Morri. Eu nem vi que o cara tava me atirando. Calma, Bela. Vou te reviver. Ah, Mini, eu vou morrer. Não vai dar tempo, eu acho. Ah, morri. Salva eu, salva eu. Eu vou morrer. Salva eu, salva eu, salva eu. Morri. Nossa, salva eu. Ah, vocês também ficam pra trás. Nossa, mas olha só. O Mini ficou mais tempo vivo do que você. Ah, vai ficar me tirando. Ah, também ele tinha capacete. Ele tinha colete, tudo. Vocês dois ficam pra trás fazendo sei o que. Ah, a gente tá valindo, é. Tá valindo. Ah, vamos pra próxima. Vamos, então. Nossa, que... Nossa, assim... Ó, da próxima vez vocês não ficam pra trás. Vocês estão ficando muito pra trás. Tá, tá bom. Então, você é o chefe agora? Não, não que eu sou o chefe. Tô falando, você na última partida ficou me enchendo o saco. Eu fiquei muito pra trás. Ah, tá. E eu tava precisando de AR. Você pegou e deu uma AR pro Mini. Mas o Mini não tinha arma. Eu sei, ele tinha uma pistola. Deu uma pistola pra ele. É verdade. Viu, o Mini não tinha arma. Cadê vocês no jogo? Vocês vão ter... Convida de novo. Convida aí de novo, Mini. Nossa, ó. O Steve não sabe convidar. Que... Ah, ele não sabe? Não. Coitadinho do Steve. Que que foi? Que que foi você? Tá louco, ó. Agora me convidou. Ué, mas se você tá pedindo pra ele convidar, porque eu disser que você não sabe. Pronto. Tira a auto-informação. Olha, o Steve quer tanto me copiar que ele colocou a mesma camiseta que o meu bonequinho. Claro que não. O meu bonequinho é o cabeludo. Ele fica tirando você de noob. Na verdade, ele que tá com skin de noob também, então. É verdade. Tem skin legal aqui. É sério isso? O que ele foi? No Fortnite, quando a gente vai jogar, eu acho uma arma, já passo pra ela, eu não ofereço pra ninguém. Eu ofereço primeiro pra ela. Ele é coisa de casal. Você tem que oferecer as coisas pra mim. Tá, mas normalmente a gente tá jogando sozinho, né? Não, a gente tá jogando squad. Tá todo mundo no squad. Mas o Mini já joga faz tempo o Fortnite. O Free Fire não, né? É verdade, eu concordo. No Fortnite eu sou muito melhor do que no Free Fire. Muito melhor. Muito melhor, de bom. Pra prender as... Quem que você tá rindo? Tô rindo aqui desde o fim do cara. Tá rindo aqui. Ó, vem brincar aqui igual você brincava comigo de subir em cima das pessoas. Não, não quero brincar assim. Olha, o Steve me imita. Ó, a Mini Meski. Vai levantar o que eu tô te imitando aqui, que tá te imitando. Ó, a Mini Meski. Nossa, que bonita. Massa, né? Você tá ligado com esse jeans aqui no jogo, tem esse aqui. Ó, amor, ele tá aqui mesmo. Só que o Steve falou que ela é um pouquinho decente, porque a hora que dei... O que foi? O que foi? Eu tô mostrando pra ele, você mostrando o vídeo outra vez. Olha lá, nós somos duas lacartixas. Quem fazia a dança da Nagatich era eu com ela. Não era eu, eu não tinha o terceiro. Não tô gostando de jogar com o Mini. Ai, meu amor. Vai ficar falando isso no vídeo? Tá, eu vou escolher onde eu vou cair. Tá, você que sabe. Não, não, não. Deixa a Béla escolher. Não, porque daí você cai no lugar eu vou não. Eu que vou escolher pra cair, tem que ver? Fala de novo, pô. Tá. Tá, eu que vou escolher pra onde a gente vai cair. Você que sabe, então. Tá, eu vou cair... Você quer cair aonde, Mini? Eu vou cair... Ó, gente, vamos cair aqui, ó. Não, tu que escolhe, tu que escolhe. Aqui, ó, no hangar. Vamos cair no hangar, gente. Tá, ó, dá pra cair aqui, ó. Então, Mini, aqui, ó. Ó, pulei, pulei, pulei. Dá pra cair aqui, ó. Aqui onde eu marquei, no... Plantation. Tá, tô indo aí contigo. É porque vocês estão caindo lá? Porque eu falei pra gente cair ali, então. Eu falei pra gente cair no hangar. Amor, a gente vai cair separado, a gente vai morrer. Não vai morrer, senão. Não, eu não. Ah, caramba, agora eu não consigo. Ah, já caí. Ah, meu amor, eu achei que você ia esperar. Ia esperar. Tá caindo vocês dois só... Vocês dois sozinhos? O Manito caindo... Ah, meu Deus do céu. Eu quero aqui, eu quero aqui, Bela, corre. Pera aí, eu vou tentar ir aí. Meu Deus. Ah, meu Deus, a gente caiu separado, a gente vai morrer. Tá, mas se a gente morrer, eu faço o quê? O jogo é pra morrer mesmo. Quem não mata é bom, hein? Caramba, eu tô atirando sozinho. Bela, eu tô correndo, porque eu tô sem arma. Tá, vocês acharam um carro pra vir comigo já? Ô, fala comigo. Pera aí, que eu tô concentrada aqui. Matei um cara. Você é muito boa, Bela. Eu só preciso de arma. Consegui te proteger agora. Aquela hora eu não consegui, agora eu consegui. Amor, muito bom, muito bom. O que foi? Por que você tá querendo poder? Meu amor, só tá eu e ele aqui. Você quer que eu potei ele aqui? Eu sei que só tá você e ele. Antes a gente caía junto. Meu amor, mas a gente falou que ia cair aqui. Você que não quis. Eu que não quis, eu falei pro Pedro, vamos cair aqui. Você falou, vamos cair aqui. Depois você mudou a posição e foi pra outro lugar. Meu amor, não dá petir, pelo amor de Deus. Tio tá não, Steve. Tio tá não. Cala a boca. Meu amor, não vai estressar, né, também. Aí, Bela, você é muito boa. Eu consegui matar dois ainda, cagadinha. É o Mini que tá dando sorte. Vamos lá pro lado do Steve, então. Vamos. Mas a gente encontra o Steve, a gente morre? É, vamos ver se é verdade isso. Ô, caramba, tô mentirando, tô mentirando. Aí, Bela, sobe na minha moto. Não dá pra subir. Não dá? Aham, aham, pode ir. Pode ir, irmão. Ó, vamos lá, então, tentar achar o Steve e dar pra você. Ah, abati um, abati um, abati um, abati um. Fez o quê? Vocês podiam vir, abati um. Vocês veem que podia vir me ajudar, né? Ah, mas você tá muito longe. Opa, mais um, mais um, mais um, mais um. Vem me ajudar, vem me ajudar. Derrubei dois do squad. Eu derrubei dois. Matei ele, Bela, matei ele. Nossa, vocês estão muito juntos. Vocês estão fazendo um complozinho contra eu. Peraí, peraí. Nem fala comigo, ó. Finge que nem ouvir. É, a Bela é boa. A Bela é boa, você vai ver a Bela é boa. Quantos você já matou, meu amor? Matei dois. Então, como que você falou que já matou quase um squad? Que a foda! Então, quase um squad. Eu acabei com dois carinhas do squad. Então, eu também. Matei quase um squad, se for assim. Aê! Opa, mais um abatido. Eu tô jogando... Bela, matei um. Aê, mini, você tá bonzão, hein? Amor, quando eu mato, você não fala nada. Agora, quando o mini mata, você quer falar alguma coisa? Mas, você não tinha avisado que tinha matado. Olha, eu vou morrer aqui, ó. Opa, morte, morte, morte. Matei, amor, matei. É, fez o mini mais que obrigação, né? Que a foda! Você tava na frente, aí só assim. Por que quando é com o mini, você comemora? Mas, é porque ele é a primeira vez dele. Ah, vai ficar uma criança agora, pra você ficar passando a mão na cabeça? Morri! Mataram o mini, tá vendo? Você ficou aí pra trás, e o mini morreu. O que, meu Deus do céu? Eu que fiquei aí pra trás? Vocês estão enrolando aí? Claro que não! Mais vezes que você. Ah, morri! Morri, morri, me ajuda, me ajuda. O cara tá meando, o cara tá meando, o cara tá meando. Pelo amor de Deus, hein? Amor, me revive! Pelo amor de Deus! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, vai! Muito noob! Meu Deus, nem parece que eu jogo muito. Ah, vai ficar me tirando! Mata o cara, mata o cara! Ah, você vai passar a minha kill, então. Aí, matei, matei, matei! Ah, morri de novo, morri de novo! Morri de novo, morri de novo! Meu Deus! Quantas pessoas você já matou? Seis! Matei sete, já! Eu preciso de um medkit, alguém tem? Nossa! O Steve passa o dia todo jogando isso, se não que sabe jogar ainda. Nossa, é verdade, meu amor! Você tá morrendo mais que o mini! Ah, mas olha, quanto você matou, mini? Quanto que você matou? Ué, mas é a primeira vez dele! Primeira vez. Eu matei uma loja, eu matei, quer ver? Eu dei várias assistências, é isso que importa. Ó, você falou, eu falei, vamos cair aqui, você falou, vamos cair aí. Ah, tem gente ali pra esquerda, ali, ó. Você falou, vamos cair aqui. Vamos lá, Bela! Uhul! Nossa, você fez... Amor, para de nóia, tatu. Eu tô de nóia, tá louco? Você fica me chamando de noob! Deixa pra mim, pra ficar atrás, tudo. Caramba, tá tirando sozinho. É, mas é um noob mesmo. Ah, eu sei, filho. Eu vou morrer pra vocês. Aí, matei, 10 kills! Uhul! Uhul! A gente venceu. Por sorte, hein? Ainda bem. Graças à Bela. Ô, Bela, se não fosse tu reviver o Steve 15 vezes... Exatamente, eu ia falar isso agora. Se não fosse eu reviver o Steve... Peraí, deixa eu só mutar um pouquinho aqui. Deixa eu mutar aqui. Por que você não tá... Por quê? Ah, meu amor, não vai começar. Eu tava pedindo um bala, você tava passando, pulando um longe um do outro. Mas, meu amor, a gente falou que ia cair lá, você que não quis. Nossa, não tô criando. Acho que esse vídeo nem vai ficar bom. Acho que eu vou... Claro que vai, a gente ganhou a partida, nem a pau que você não vai postar esse vídeo. Você ativou o microfone de novo? Tá, tá ativado, tô ouvindo, Minnie. E aí, Minnie, gostou? Gostou do quê? Do jogo. Não, jogo ruim da porra. Eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo. Fica puxando sardinha só porque ele começou e... Ai, meu amor, eu tava te zoando. Quê? Como assim, zoando? Eu tinha combinado com ele antes. Mas antes do vídeo, a gente fez a intro. Mas eu tinha conversado com ele pelo WhatsApp. Ele não ficou pistola, ele ficou muito pistola. Você ficou pistola mesmo? Sabe o que eu queria fazer? Não, a gente falou, eu falei com ele. Eu falei assim, ó, vamos trollar ele e tal. E ficar, tipo, deixando ele de lado e tal. Eu achei que a gente nem ia ganhar a partida. Porque a gente tava jogando o moçoeiro. E por que você não caiu junto comigo? Por quê? Você ficou muito bravo. Nossa, tá vendo o que ela faz comigo? Você me trollou com o negócio da skin, ó. Ó, Minnie, vai ter uma revanche, Minnie. Vai ter revanche, Minnie. Não tem nada, não. E acaba logo esse vídeo que a bateria tá acabando. Sem graça. É isso aí, gente. Se vocês gostaram e quiserem mais trollagens aqui no canal, deixe seu like. Ó, medo de 5 mil likes nesse vídeo, hein? Então, corre da like pra gente trollar mais o Steve sem ele saber. Tchau. Tchau, Minnie. Você é o lindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.